Música Tentando acompanhar a chuva bebendo uma cerveja lá na... Com raiva Barriozinho Barriozinho, barriozinho, mas não é de... Mas tem mais água do que chope É o barriozinho, mas não é de azepã Já apagaram a churrasqueira A Lívia agora vai ligar, a Lívia vai ligar no Marcelo Oi, moço O que houve aqui? Tá vendo? Luz? Presta bem atenção É... Se você me arrumar da churrasqueira Não tem uma arrumada aqui Não é, moço Eu vou sair daqui de rodilha Se eu entrar no carro, eu vou pegar o intemporal Pra chegar ali, abrir a nariz e botar a roupa aqui Vou pegar o intemporal, porque você vai abaixar Acabei de falar isso Não, me cortou É o seu, irmão, ele tá com você Caraca, para aí de falar, olha só O Rodrigo tá filmando O Rodrigo tá filmando Escuta só Eu já tô escolhendo a churrasqueira Tá bom, Rodrigo, fora Eu não tô aqui com essa cara Entendeu? Só tá mais doido aqui na garagem Tá tudo indo embora É mais doido aqui na garagem A gente tá indo embora A gente tá indo embora E aí Vem logo Vem logo Vem logo